The Game Awards, esse evento que gera muitas coisas legais mas também gera muitas polemics E neste vídeo eu quero falar de joguinhos que ficaram esquecidos esse ano Jogos que poderiam sim aparecer em categorias do The Game Awards Que poderiam ser lembrados Embora sejam jogos que possivelmente não ganhariam em quase nenhuma ou nenhuma categoria Mas eles poderiam aparecer aqui E no vídeo de hoje eu quero lembrar esses jogos Jogos que poderiam aparecer e que podem ser interessantes até Caso você não conheça ou não tenha testado algum deles Mas antes de mais nada Nessa Black Friday se você está querendo desconto em gift cards ou jogos por exemplo Eu quero falar aqui para vocês do Hype Games Que simplesmente é um parceiro aqui do canal já de uma longa data que eu recomendo para vocês E que está entrando em promoção agora da Black Friday Que vai apenas até o dia 28 Então você tem que ficar ligado lá E está tendo várias promoções já Por exemplo descontos em gift cards onde você consegue alguns descontos E desconto em jogos com jogos por exemplo da Sony chegando a 70% de desconto É um desconto muito bom E também desconto em outros jogos Tem jogos da Ubisoft por exemplo chegando com 80% Enfim é um catálogo diversos ali De diversos descontos que você pode conseguir lá no Hype Games Clica aí na descrição para você conhecer Para você comprar lá se você já conhece E também eles fizeram uma música em homenagem ao Hype Games Então clica aí também para todos os links na descrição E vai lá porque são várias formas de pagamento e é bem fácil comprar Beleza? E vambora para o vídeo Comecemos por ele É um jogo que não chamou tanta atenção assim Entretanto eu me diverti bastante durante o tempo que eu estava jogando Que é ele Assassin's Creed Mirrors Pois é Assassin's Creed Mirrors pode não ser um jogo perfeito E nem um jogo incrível Na verdade ele não chega nem muito próximo disso Mas ele foi um jogo que voltou um pouco às origens do Assassin's E um jogo bem gostosinho e divertido de se jogar Um jogo bacana embora tinha um probleminha ou outro Ele não é um jogo esquecível e nem um jogo horrível E sim, ele poderia aparecer talvez em algumas categorias ali Só para de fato ser lembrado Mesmo que fosse uma categoria da categoria esquecida ali Mas o Assassin's Creed Mirrors sim É um jogo legalzinho, um jogo honesto E para quem era fã dos jogos mais antigos e mais clássicos Eu acho que ele resgatou muito bem isso aqui A jogabilidade dele funciona Mas a história é um tanto meh E as expressões faciadas de personagem não estão incríveis Ele pecou um pouco e eu acredito que esse jogo Não foi colocado o total empenho da Ubisoft para fazer ele Com receio de que ele poderia dar muito errado E eu acho que se a Ubisoft colocasse mais empenho O Assassin's Creed Mirrors seria um dos melhores Assassin's Creed aí E para muitos ele é um dos melhores Assassin's Creed lançados recentemente Para quem não curte a vibe do RPG Eu acho o jogo bem bacana Eu acho que ele poderia sim aparecer em alguma das categorias aqui E bem, nós temos um jogo que cara Eu acho que esse jogo merecia Com certeza aparecer na categoria dos melhores indies Cara, esse jogo merecia a sua atenção Que é o Chain of Eccles Eu tinha esquecido que esse jogo saiu No finalzinho do ano passado Então ele entraria sim No The Game Awards concorrendo a um jogo indie É um jogo desenvolvido por apenas uma pessoa E há pessoas que discutem que ele é melhor que o favorito desse ano A ganhar o Sea of Stars E assim, eu não terminei o Sea of Stars ainda Eu estou gostando muito do Sea of Stars Mas o Chain of Eccles ele é um jogo extremamente competente Só que ele ficou bem no underground ali E ele está ganhando popularidade aos poucos Eu acho que no futuro ele vai talvez ganhando um pouco mais E saindo um pouquinho levemente da sua bolha Mas que é um jogo muito bacana Para quem curte os jogos de JRPG clássicos Esse jogo tem tudo Ele tem um combate muito legal Um sistema de combate por turnos que é bem bacana Não é cansativo Um sistema que te incentiva a explorar Que é um sistema de boards que esse jogo tem Que é muito bacana Além dos personagens serem extremamente cativantes Os inimigos serem bons A história ser muito boa E no geral o jogo ser extremamente completo e competente Para um jogo feito por uma pessoa Esse jogo é maravilhoso E a trilha sonora, nem preciso falar Enfim, esse vídeo vai ter uma review aqui no canal Eu quero falar um pouquinho sobre ele Porque eu acho ele muito legal Eu acho que ele merece um pouco de reconhecimento Infelizmente ele não é tão acessível Dependendo da plataforma Por causa que ele não tem português No PC você consegue, né? Utilizando ali traduções Mas nos consoles ainda não É um jogo tranquilamente fácil de platinar inclusive Mas eu espero que, sei lá No futuro eles consigam aceitar Tradução de fã e tal E lançar um update seria muito legal Mas é um joguinho muito legal Muito competente, muito honesto Funciona muito bem E como eu gostaria dele ter um pouquinho de reconhecimento No The Game Awards Mas vamos aqui Para ele O polêmico O esquecido O joguinho legal Hogwarts Legacy Pois é Hogwarts Legacy é um jogo legal Ele é um jogo Bom, incrível Não É um jogo bom Incrível ele não é O Hogwarts Legacy Ele é um jogo de mundo aberto Que se passa no universo de Harry Potter E se não tivesse o universo de Harry Potter Esse jogo seria totalmente esquecido Claro Porque ele não tem nada muito demais ali Ele tem uma temática muito boa Esse jogo entretanto Ele ficou muito popular E ele saiu bastante ali Na boca do povo na época Tanto pelo jogo em si Porque é um universo gigante de fãs de Harry Potter Tanto por causa das polêmicas Envolvendo, claro A criadora J.K. Rowling E assim Tem aquelas dúvidas da galera E aquela discussão De que esse jogo Não entrou no The Game Awards Justamente por causa da autora E eu não duvido muito disso Pelo fato de que Cara Eu acompanhei Bastante as opiniões Na época do lançamento Do Hogwarts Legacy E não foi muito estranho Ver muita gente De veículos e mídia Falar que optaria Por não jogar o jogo Por causa das declarações da autora E bem Caso você não saiba No The Game Awards É mandado tipo As categorias E ali os veículos De mídia Escolhem os jogos Dessas categorias E os jogos Que mais aparecem Repetidamente Entre esses veículos São os jogos Que são nomeados Jogos do ano E isso Acaba sendo Algo que afetaria O Hogwarts Legacy Porque Embora você possa ter Veículos Que sim Colocaram o nome lá Você pode ter veículos Que decidiram optar Por não colocar Porque eles simplesmente Decidiram não cobrir o jogo E isso pode sim Ter impactado na escolha Do Hogwarts Legacy Não aparecer em nenhuma categoria E o Hogwarts Legacy Sim É um jogo que teve Muito impacto Apesar dele não ser Um jogo incrível Nem absurdo Como eu falei Mas ele sim Teve muito impacto No geral E saiu bastante Da bolha Não sei se posso falar Saiu da bolha Porque Não tem bolha O Harry Potter É gigante Mas ele foi um jogo Muito popular E ele acabou Não aparecendo Acho que poderia aparecer Ganharia Para mim Ele não ganharia Nenhuma categoria Eu acho Talvez se forçasse Uma categoria ou outra Mas eu acho que não Visto os jogos Desse ano Mas eu acho que não Ia doer ele Aparecer lá E sim Não seria nada demais Até porque foi um impacto Na indústria no geral Esse ano E nós temos aqui O Blasphemous 2 Eu estou jogando Blasphemous Um jogo muito bom Eu não terminei ainda Mas visto a qualidade Do primeiro Blasphemous Visto como o Blasphemous 2 Foi bem recepcionado De certa forma Ele também poderia ter aparecido Na categoria de índice Talvez Ou em alguma categoria Tipo de estilo artístico Porque o estilo artístico De Blasphemous É um negócio incrível Um negócio bem fora da caixinha Eu acho muito bacana É um jogo divertido De Metroidvania Tem uma excelente temática Músicas boas Jogabilidade legal Um jogo bem bacana Mas que ele lançou Um tanto esquecido Ele é um indie Que fica um pouco no nicho Ali Metroidvania Souls Mas que eu acho Que também não seria Nem um pouquinho estranho A aparição desse jogo Nos indicados Do game do ano Porque ele é um jogo Muito bacanudo Tá Até hoje eu estou jogando E muito divertido Então Blasphemous 2 É um jogo que merece Sem sombra de dúvidas Também ser lembrado Nem que fosse uma categoria Bem lá no cantinho Ali Deixa ele quietinho Lá em baixo Mas poderia por ser Um jogo legal Poderia ser Ali reconhecido No The Game of Wards Infelizmente Ficou de fora também Bem E por último Esse jogo aqui Não é por experiência Minha Porque eu não joguei Eu cheguei a jogar O primeiro Octopath Traveler Mas não o segundo E Octopath Traveler Ele é um jogo de JRPG Com gráficos pixelados Mas com elementos atuais Por iluminação e tal Ele é bem bonito Nesse quesito Embora mantenha Aqueles gráficos mais retrô E o Octopath Traveler Eu coloco aqui Porque eu vi Não uma Mas várias pessoas Indagarem do porquê Que esse jogo não apareceu No The Game of Wards Ele poderia aparecer Em alguma categoria Porque é um jogo Muito bom E eu fui ver A galera recebeu Esse jogo muito bem Eu preciso jogar ele Inclusive Quando eu tiver um tempo Mas ele foi Um RPG muito bem recebido Eu acredito que ele foi Mais bem aclamado Que o próprio primeiro jogo Que já era um jogo Que eu achava bem bacana Então pela recepção Da galera Sim Eu acho que ele é um jogo Que poderia aparecer Aí nessas categorias Mais um joguinho de RPG Que ficou bem nos undergrounds Ali né Mas basicamente São cinco jogos esquecidos Que não apareceu No The Game of Wards Eu talvez também Mas aí é algo que Eu sou meio suspeito Para falar Porque eu gosto muito Do estilo Souls Mas eu acho que o Long Também poderia fazer Uma pequena aparição ali Não sei Porque o Long Ele fica um pouco atrás Do Nioh É um jogo bem mais simplificado Mas é um jogo Que eu achei bem divertido De se jogar Sinceramente Eu acho que talvez Também eu não acharia estranho Se ele aparecesse em algum lugar Mas enfim É um ano com muitos títulos E infelizmente Títulos bons Ficaram de fora Coisa que em outros anos Provavelmente Eles não ficariam Porque já não era Uma competição Tão acirrada assim Então eu entendo Esses jogos Ficaram de fora Mas Eu gostaria Que eles aparecessem em si E poderiam fazer Uma aparição No The Game of Wards E é isso Deixa aqui nos comentários Jogos que vocês não viram No evento E que vocês acham Que seriam legais De aparecer Que vocês jogaram aí E é isso Um grande beijo Um grande abraço Beijo no Popovs Até a próxima E tchau tchau E tchau E tchau